Olá pessoal, aqui é Bruna das Boas, do Paternidade Divertida. Olá, eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, sou pai de três, educador parental. Eu sou a Ju Campos, do Mãe na Massa, eu sou mãe da Pietra e mãe do Arthur. E como o Dia dos Pais está chegando no dia 9 de agosto, a Ilse me convidou para fazer uma reflexão sobre essas frases que a gente sempre ouve, tentando definir o que de fato é ser pai. É extremamente importante a gente falar sobre essas coisas porque a gente tem que desconstruir muito por aí, não é verdade? Conversar sobre paternidade é sempre uma grande quebra de paradigmas. Não existe paternidade sem pai, mas eu estou aqui para dizer para vocês que pode existir sim, porque no meu caso eu fui criada 100% por uma mãe e essa mãe muitas vezes precisou assumir o papel de pai. Então eu tive a chamada pai. E hoje, sendo mãe solo, eu me vejo na mesma situação onde eu preciso assumir também o papel de pai. Precisa se adaptar e assumir a responsabilidade e a educação dos nossos filhos da melhor forma possível. O amor de pai não é a mesma coisa. Essa frase incomodava e incomoda muito a gente em casa porque ela traz duas características muito fortes. Um estereótipo em cima da figura do pai e um estereótipo em cima da figura do papel da mãe. Traz essa ideia de que não é função do pai cuidar, amar, dar carinho, dar fé, ser sensível com seu filho. E a outra é que é função exclusiva da mãe ser esse porto seguro. O pai, quando tem um bebê até os seis meses de idade, não serve para nada. E tipo... Como assim? Entendeu? Como assim? O pai, ele tem que estar presente. O pai, ele precisa fazer tudo que está ali com o seu bebê de até seis meses, de mais de seis meses. Porque, sabe, essa criação desse vínculo, dessa relação afetiva entre o pai e o filho, ele precisa acontecer desde o primeiro dia de vida. Não é depois de seis meses, não é depois de um ano de vida, não é depois de dois anos. O pai precisa cuidar e se preocupar com essa formação do vínculo, que é fundamental, na verdade, para a construção dessa relação com essa criança. Um vínculo que não se constrói no início da vida da criança, não vai, provavelmente não vai ser construído depois, quando a criança for mais velha. E amor, independente de gênero, de sexo biológico, de orientação sexual, amor é amor. Qualquer pessoa é capaz de cuidar, criar e amar uma criança. E amor, independente de gênero, de sexo biológico, de orientação sexual, amor é amor.